Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, mais especificamente sobre o próximo evento que está chegando agora em abril. Ano passado, pela sequência de eventos que a gente já teve repetidos, a gente vai ter agora o evento da Insurreição, mas parece que ele vai mudar de nome e a gente vai ter novidades. Antes de falar sobre o evento, eu quero te convidar a assistir a nossa análise sobre Far Cry 5, que já postamos um dia antes do lançamento do jogo, o jogo só lança amanhã, e também assistiu o Central Point todos os dias aqui no canal, onde a gente fala de todas as notícias do universo gamer, beleza? Bom, então é o seguinte galera, eu estou aqui no PTR, no servidor de testes do Overwatch, que é onde aconteceu esse vazamento sobre informações desse evento, da Insurreição desse ano, tá? Então basicamente é o seguinte, se a gente entrar em qualquer personagem que teve skin ano passado, como por exemplo a Mercy, tem também a Tracer, né, que recebeu a Oxton, acho que é assim que fala, cadê, cadê? Cadete Oxton. E a gente pode ver galera, que mudou aqui embaixo aonde que ela está disponível, aonde que a skin está disponível. Então eu vou dar um exemplo pra vocês, vamos pegar aqui uma skin de um evento diferente, vamos pegar o evento agora do evento lunar, né? Tá escrito aqui ó, que a skin Zuki está disponível em caixas de itens lunares, certo? Então se a gente pegar outra, a bruxa, disponível em caixas de itens de Halloween, então aqui mostra qual que é a caixa que a gente vai ter como pegar essa skin. Então se a gente pegar agora todas as skins da Insurreição e você ler, está escrito disponível em caixas de itens de arquivos, ou seja, eles acabaram de mudar isso aqui, antes estava escrito disponível em caixas de itens da Insurreição, que era o nome do evento do ano passado. Então basicamente a Blizzard acabou de confirmar pra gente que o nome do evento vai ser arquivos, vai ser Overwatch Arquivos. E é muito difícil galera, esse vazamento aqui ser algo errado, que não aconteça, porque vazou exatamente no PTR, e é a Blizzard que faz os pets. Eles não iam modificar o nome ali das caixas, colocar arquivos ao invés de Insurreição, se esse não fosse o nome do evento. Então praticamente está confirmado, até porque a Insurreição deve chegar nos próximos dias, pelos meus cálculos, ano passado a Insurreição começou dia 11 de abril, e esse ano vai começar dia 10, esse é meu chute, que vai começar dia 10 de abril, numa terça-feira, que é quando geralmente a gente tem as atualizações do Overwatch para eventos e etc. Então pensando em arquivos, a gente pode lembrar do lançamento agora da Brigitte, que a Blizzard revelou pra gente alguns documentos secretos, e nesses documentos, nesses arquivos, a gente pôde saber de uma missão da Ana na Turquia. Então esse pode ser o evento PVE desse evento de Insurreição, que não vai ser mais Insurreição, vai ser Arquivos o nome. Eles podem criar esse novo mapa da Turquia pra gente, e fazer uma missão lá co-op. Lembrando galera, que tudo que teve ano passado vai voltar, o evento co-op, aquela missão em King's Row vai voltar, as skins voltam com o preço mais baixo, isso vocês já sabem, todos os eventos foram assim. E também, a gente deve receber novas skins, e eu chuto pra dois heróis, Moira e Doomfist. Ano passado a gente teve várias skins da Blackwatch e também da Talon, Então eu acredito que os dois heróis agora, Moira e Doomfist, que lançaram depois do evento da Insurreição, devem receber uma skin também característica da sua organização. Bom galera, essas são as informações sobre o evento por enquanto que a gente tem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se for novo aqui no canal, se inscreva, e até mais. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho